Música Eu vou falar a verdade, tá? Eu quero felicidade Que eu faço amigos novos Eu quero ganhar um único ano de feliz É muito difícil, então tem que tomar Um patinete Felicidade Muita felicidade e muita paz Jujuba Paz Aula de circo Feliz Natal e Feliz Ano Novo Feliz Ano Novo Beijo, tchau Feliz Natal e Feliz Ano Novo Feliz Natal e Feliz Natal 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 e Feliz Natal